E aí manajás, bora lá pra mais um vídeo do canal e dessa vez estaremos aí com as dicas da rodada 11 quero saber como vocês foram na rodada 10 galera, a rodada foi bem zicada, mas conseguimos sempre manter a média chegamos aí aos 709 pontos galera, isso resulta dizer que eu estou com a média de 71 pontos por rodada já chegamos aí aos 700 e quero chegar pelo menos aos 1500 até o final deste turno então se você quer imitar galera, só seguir minhas dicas, assista esse vídeo até o final que durante todo o vídeo darei bastante dicas aí para a rodada 11, peço que vocês também se inscrevam aí no canal se é novo se inscreve aí que terá dicas durante todo o cartão UFC galera, até o fim deixe seu gostei aí que é muito importante para divulgação quero saber também quantos pontos vocês estão no geral, como vocês podem notar estou com 709 pontos Cartola Master, YouTube, o time principal aí do YouTube e você quer se tornar sócio galera? 80 reais, vocês vão receber dicas direto do WhatsApp assim como o Felipe, eu dou dicas para ele direto do PV como todos os sócios então para se tornar sócio, vou deixar o meu WhatsApp aí na descrição, só falar comigo se você tiver interesse em se tornar sócio o valor é 80 reais, vocês pagam apenas uma vez e receberão dicas durante todo o ano diretamente aqui do WhatsApp, as vantagens de se tornar sócio é galera que eu vou ajudar você a escalar o time de acordo com o seu número de cartoletas já estamos aqui no campinho galera, vamos na formação 4-3-3, essa rodada está bem complicada para escalar pois só temos 7 confrontos para escalar aí já para essa rodada mas mesmo assim vamos tentar montar o melhor time possível para vocês começando aqui no ataque e já começaremos escalando o Marinho, o Deus, o mito do Cartola FC melhor média entre todos, está aí com 11.49 de média galera, na última rodada entrou já no finalzinho do jogo e fez 10.10 foi o meu capitão, já marcou 7 gols em 10 jogos e 3 assistências e 21 finalizações então se você não tem cartoletas para colocar o Marinho, dá um jeito aí de colocar que com certeza é mitada na certa e vou logo adiantando que será o nosso capitão também a boa opção aqui é o Germancano da equipe do Vasco, porém não vamos com ele uma ótima opção também é os atacantes do Red Bull Bragantino, tanto o Claudinho como o Arthur mas eu não vou com eles, vou optar aqui por o mais barato e cobrador de pênaltis que é o Alejandro da equipe do Bragantino, na última rodada fez gol seguiu aí 7.60, já marcou 4 gols em 8 partidas galera, uma boa média de gols e o Bragantino, a zaga é bem vazada, sempre toma gols, mas o ataque é muito forte, sempre marca gols joga em casa é o lanterno do campeonato e precisa da vitória, por isso iremos aí com o Alejandro boas opções também, então os atacantes do Fortaleza enfrentarão a equipe reserva do Internacional tanto o Elton Paulista como o Romarinho são boas opções mas iremos dar um voto de confiança novamente no Eduardo Sacha que terá um confronto fora de casa contra o Atlético Goianiense, negativou, então é uma boa opção até mesmo para a valorização o Galo nos decepcionou na rodada anterior, mas mesmo assim vamos confiar novamente no Eduardo Sacha agora bora aqui para o meio campo, no meio campo está bem complicado para escalar galera por isso que eu vou com os medalhões aí, começando com o Nenê da equipe do Fluminense que terá um confronto fora de casa contra o Sport, jogo um pouco complicado, mas Nenê é cobrador aí de pênaltis, de faltas, por isso que se torna uma boa opção, já marcou 5 gols em 9 partidas 1 assistência e é o principal jogador do Fluminense essa temporada, por isso que iremos confiar nele ótima opção também tem o Fernando Sobral, porém não vou com ele também temos aí o Alisson da equipe do Grêmio, que se torna uma boa opção mas iremos aí com o Vinícius, jogador do Ceará, que joga fora de casa contra o Bragantino galera, como eu falei, o Bragantino é muito bom ofensivamente, mas defensivamente é uma mãe por isso que iremos com o Vinícius, estava no nosso time rodada anterior, fez 13.10 podemos notar que o Vinícius está bem regular nesse cartão leve, você está com a média bacana de 5.69 e por isso que iremos com ele e o nosso último meio campo será da equipe do Bragantino, o Raul jogou apenas 2 jogos galera, e já desarmou 9 bolas, a média surpreendente já marcou um gol, podemos notar que na rodada 9, no qual ele estreou pelo Bragantino fez 11.60 e na rodada 10, 4.60 galera, então é uma ótima opção, fiquem atentos aí no Raul agora bora aqui para as laterais, nas laterais tem algumas boas opções, vamos começar com o Guilherme Arana, que é um mito, não precisa de SG para pontuar bem, na rodada anterior fez 8.50, o Galo considera o favorito mesmo jogando fora de casa, terá um confronto contra o Atlético Goianiense, e o Guilherme Arana está muito caro galera, então para quem tem menos cartoletas, dê um jeito aí de escalar o Guilherme Arana, porque com certeza é limitada na certa, também iremos aí com o Guga, vamos dobrar as laterais do Galo, estamos confiando aí, não no SG, mas na regularidade, o Guga está com a média de 6.28 e na última rodada mesmo sem SG fez 4.20, vamos escalar nossos zagueiros e vamos dobrar também a zaga, porque o confronto está muito difícil galera, essa rodada está muito difícil de escalar, e vamos com o Leandro Castan, da equipe do Vasco, está um pouco caro também, mas iremos confiar nele, e também iremos com o Ricardo do Vasco, vamos com dois zagueiros do Vasco, confiando aí que o Vasco consiga manter o SG mesmo jogando fora de casa, e agora é hora de escalarmos nosso goleiro, e no gol galera, iremos com o João Paulo, que joga fora de casa, a melhor média entre todos os goleiros, era o nosso goleiro na rodada anterior, mas decepcionou, mas mesmo assim vamos confiar, porque o cara é mito, sobrou 4.63 cartoletas, e vamos ver quem vamos escalar como técnico. Galera, infelizmente não sobrou cartoletas aí para o técnico, então vamos ter que modificar o nosso time aqui, eu acho que eu vou ter que tirar o Rícios da equipe do Ceará, para sobrar um pouco mais de cartoletas, para escalar o técnico, vamos escalar aqui o Benítez do Vasco, ver se sobra cartoletas para o técnico, agora vai sobrar cartoletas para o técnico do Bragantino, vamos escalar aqui o técnico, assim sobrou cartoletas para ficar entre o técnico do Bragantino e do Sport, porém eu vou com o Bragantino, terá um confronto contra o Ceará, o jogo aí em Bragança Paulista, e é hora de escolhermos o nosso capitão e iremos com esse mito, o Marinho, o minimício aleatório, o melhor média aí, e o melhor jogador na minha opinião disparado do Cartola FC e também do Campeonato Brasileiro. Pronto galera, nosso time está escalado, 140 cartoletas e iremos assim, Marinho de capitão no ataque, Eduardo Sacha e o Alejandro no meio-campo, Benítez, Raul e o Nenê, nas laterais iremos com o Guga e o Guilherme Arana, também aí na zaga iremos com o Leandro Castan e o Ricardo Graça e, para fechar o nosso goleiro, o João Paulo, técnico do Bragantino, Maurício Barbieri. Então galera, é isso, espero que tenha gostado, valeu, forte abraço, partiu, falou e fui!